Estou aqui com o Walter que vai dar uma bronca. Qual é a bronca, Walter? Fala pra mim. A minha bronca é que não tem ninguém fazendo nada pelos caminhoneiros. O caminhoneiro não pode mais andar no centro da cidade, não pode andar em lugar nenhum. E pra fazer o que o meu caminhão faz, é obrigado a pôr 3, 4 menor pra fazer o que o meu faz. Isso porque eles querem tirar poluição, querem diminuir trânsito. Então eles tiram um caminhão médio e põem 3, 4 pequenos pra fazer o que o médio faz. E não tem ninguém fazendo nada pelos caminhoneiros. Então eu estou pedindo uma força aí pros caminhoneiros que também tem família, tem suas contas, tem suas coisas pra fazer e não pode trabalhar. Quer dizer, você, pela justificativa de diminuir o trânsito, pela justificativa do meio ambiente, fizeram o mapa do centro estendido onde você não pode entrar. Você está aqui na região de Vila Prudente. Você falou que se você quiser ir, explica aí do Ipiranga como é que é, se você quiser uma mudança lá. É, se eu tiver que fazer uma mudança no Ipiranga, daqui da Avenida do Estado pra cima no Ipiranga, o meu caminhão já não pode entrar. Agora, se eu tiver que pegar uma autorização da CT pra fazer uma mudança lá, é tão facinho, é tão facinho que eu prefiro nem pegar a mudança pra que eles lá do lado. Porque você não tem quem passar nada por você. Quer dizer, há uma burocracia... Muito grande. E tem taxa também pra pagar ou não? Não, não, não. É só burocracia. Só burocracia. Mas já desanima só de pensar. Só desanima só de pensar. Então, assim como você, outros tantos, o seu caminhão é médio. Agora só pode o VUC, né? Só o VUC, Veículos Urbanos de Carga. De carga. E pra fazer o serviço que um caminhão médio faz, você precisa de dois, três, até quatro caminhões pra fazer. O meu caminhão carrega quatro, cinco toneladas. O VUC carrega 1.500. Então, você precisa de três pra fazer, ou quatro, pra fazer o que o meu caminhão vai fazer. Então, se eles dizem que é pra aliviar o trânsito e por causa do meio ambiente, ele vai piorar mais. Porque se ele tira um caminhão médio e põe três, quatro VUC, emenda um no outro e vai ver a distância que dá e a poluição que vai aumentar. Ou seja, tem que repensar essa questão, não dá pra deixar do jeito que tá. Urgente. E o pessoal, os caminhoneiros, de certa forma, estão querendo algum representante, alguém pra brigar por isso. Porque não tem ninguém brigando por nós. Ficar abandonados. Abandonados. Tamo aí ao léu. Tá certo. Essa é a bronca. Essa é a bronca. Tá dada a bronca. Obrigado.